E a gente tá de volta pra falar de oportunidades. Termina amanhã em Arasatuba a terceira FATEC aberta, uma feira de profissões que acontece na Faculdade de Tecnologia da cidade. As atividades ocorrem das 8h30 às 11h30 da manhã e das 7h30 às 9h da noite na sede da instituição que fica na Avenida Prestes Maia, 1764 no Jardim Ipanema. O evento traz demonstrações científicas, lúdicas, coleta de lixo eletrônico, visitas, monitoradas na fábrica de cerveja, destilaria e museu da informática e além de serviços de consultoria empresarial e profissional, como por exemplo, elaboração e impressão de currículos.